Dia 4 de novembro, recordamos tristemente do ano 2020, muito comoveu a gente Ela e Cássia passaram mal, foi levada ao hospital, que atendeu ligeiramente Ela e Cássia é muito nova e grávida do certo mês, seu pai se chama Zezinho e a sua mãe no Sinês O seu esposo é Danilo, que ficou muito intranquilo e tudo o que podia fez Foi primeiro ao hospital de Santana do Ipanema, o médico não atendeu, não resolveu o problema Suspeitou-se em depressão e fez a liberação, tornou-se o caso em dilema Logo no dia seguinte, depois que foi liberada por Danilo e Lucineus, pra Garanho isso foi levada No hospital atendida por um bom médico em seguida, depois hospitalizada O médico fez um eletro de sair, teve porquê, falou com o acompanhante, quero explicar pra você E logo foi transferida, mas quase sem esperança, para o hospital tão bosco, pra retirar a criança Isso já no hospital, a retirada normal com equipe de confiança Diante a dificuldade, o médico ainda queria operar sua cabeça fazendo uma cirurgia Foi feito mais de um exame, além de tanto fechames, mas ela não resistia Causando morte cefálica, se agravou rapidamente, levaram a outro hospital, pra salvar a inocente O motivo era porquê, para salvar o bebê, que era sobrevivente Para o hospital em MIP, ela e Cássia se caminha, foi retirada a criança, ficou salva a criancinha Estava com coração, chegando uma lentidão, que quase parado vinha A bebê Ivana Cecília, mesmo assim sobreviveu Foi dia 6 de novembro, que ela e Cássia faleceu Maricela acompanhante, ficou no mesmo instante, a triste notícia deu Ao esposo de Alicácia, pra ele comparecer, pra resgatar a pequena que acabava de nascer Que é Iana Cecília, a estrela da família, pra se criar e crescer Danilo se deslocou de ouro branca a cidade, foi às pressas pra Recife, pois tinha necessidade Sem saber do ocorrido, que a esposa tinha morrido naquela oportunidade Danilo desesperado, com a maior comoção, teve que botar as pressas com a esposa no caixão Em ouro branco chegou, a esposa se mudou, só ficou recordação A filha Iana Cecília ficou lá no hospital, pra passar 21 dias até chegar ao normal Pra dois quilos completar, depois o pai foi buscar, por ter amor paternal E Iana Cecília deixou o hospital e partiu, conduzida pelo pai, que seu papel assumiu Foi criar Iana Cecília, juntamente com a família, como Deus lhe pediu Na cidade de ouro branco, Danilo e sua pequena, no dia 6 de novembro ficou marca dessa cena Na outra linha seguinte, 6 de novembro, 2020, a morte matou sem pena Com o nascimento de Iana, e a morte da mãe querida, e ela e Cássia só tinham 18 anos de vida A morte chegou de vez, Danilo na viúvez, lamentando a despedida A mãe dona Lucinez, o pai se chama Zezinho, irmão Moisés e Letizia, Lisiano e Coalinho E o seu tio é Zezinho, que guardou o nome escrito, com muito amor e carinho O Danilo agora vem, dá seu agradecimento, a todos que ajudaram, na hora do sofrimento Roupas pra Iana Cecília, os amigos e família, que fizeram o movimento A família lembra e sente a grande fatalidade, a partida de L e Cássia com 18 anos de idade No cemitério uma cruz, ela no céu com Jesus e ouro branco com saudade No cemitério uma cruz, ela no céu com Jesus e ouro branco com saudade Ei, 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 ei Descanso em paz, L e Cássia Música 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 Música